Música Salve galera, sejam bem-vindos para mais uma investigação Eu sou o Felipe Lima, comigo aqui do meu lado está o Wesley Salve E o Jordi Salve turma Rapaziada, o Marlo hoje não pôde vir Para quem segue ele no Instagram sabe que ele é músico, tem uns negócios particulares dele Então ele não pôde estar vindo hoje com a gente, a gente saiu meio às pressas Que temos uma notícia aí, eu creio que seja meio triste, mas ao mesmo tempo uma notícia meio boa Que vocês mesmo andaram pedindo e nós vamos aí começar a explicar bem certinho o que está acontecendo, beleza? Então, se bora para o vídeo Música Então galera, eu vou começar explicando aqui o básico Eu vou começar, tipo, ô turma Fica até o final do vídeo porque é o seguinte Não é clickbait Não é para ganhar views É real o que está acontecendo agora A gente, um ciclo se encerra, né rapaziada? É, foram longos seis meses, né? De parceria aí Turma, eu vou começar do início O Felipe tinha uma proposta de emprego, né? Sim, fora da cidade Por que? Proposta de emprego Porque o YouTube não vem rentabilizando a gente como a gente merece Tipo, a gente recebe muita crítica É, de vocês mesmo, vocês mesmo que gostam da gente Às vezes criticam pesado É E turma, é o seguinte, pelo fato de às vezes muitas pessoas criticarem É, muitas pessoas deixarem o dislike Pessoas às vezes se assistirem e não se inscrever no canal Faz com que os nossos ganhos sejam desse tamanhinho assim, ó E fique insustentável gravar vídeo Ficar muito, muito, muito insustentável E o meu canal é grande Ainda eu consigo me manter com ele Mas o Felipe que está iniciando Às vezes vocês assistem o vídeo no meu canal E não vou no meu E não assistem no dele E vocês fazendo isso Vocês me ajudam, mas prejudicam ele E... Porque vocês falam Ah, mas eu já assisti no do Jordi Mas turma, tudo é parceria Às vezes aconteceu uma coisa na câmera dele Que a minha não captou Não custa nada você entrar no vídeo dele Deixar um like ali, se inscrever Isso ajuda muito, turma Mas não, tem simplesmente que pega Ah, esse eu já assisti É, tem bastante crítica Bastante crítica E isso faz com que o vídeo não é Você mesmo pode contar pro pessoal aí É, o vídeo não vai O povo, como eu tenho a linha de transmissão lá O pessoal manda mensagem no WhatsApp Até mesmo no canal aí Se vocês começarem a passar o dedinho aí Vocês vão ver O povo reclamando que os vídeos estão muito igual Eu lanço o vídeo O pessoal fala Não, eu já assisti, não vou assistir Vou me desescrever do canal Muitos estão fazendo isso Porque vocês estão repetindo o mesmo vídeo Que nem a gente falou São duas câmeras Muitas coisas do Jordi não captam A minha capta Como a minha capta A dele não pega Como a dele pega a minha não Então a gente Querendo ou não É o mesmo vídeo Mas é posição diferente O pessoal tem que entender isso Só que o povo Começou a criticar muito Daí falaram Não, vocês tem que Meio que se separar Como vocês estão na Mesma cidade aí e tal Um vai pra uma lenda O outro vai pro outro Então Andei conversando com os meninos E vamos meio que Tentar fazer isso aí Pra ver se vai dar certo Espero que dê Com esse vídeo Espero que vocês se inscrevam No canal Dá aquela fortalecida Porque Sozinho a gente não vai ficar Nós vamos estar ainda em contato Vamos estar Com certeza gravando junto ainda Mas assim Não vai ter mais Aquele mesmo vídeo Assim Que nem estava tendo O pessoal está reclamando Muito, muita crítica E acaba deixando a gente triste Eu ficava triste Cada vez que eu soltava o vídeo O povo nem estavam criticando Sobre a aparição Sobre as coisas Estavam criticando Só do ser o mesmo vídeo E nem é o mesmo vídeo Só outra visão E turma Resumindo aqui pra vocês O Felipe teve uma Por o canal dele Não está rendendo Monetariamente Porque você sabe Que a gente tem as continhas Pra gente pagar Às vezes um carro estraga Ele acabou aceitando Um serviço em outra cidade E vai ter que Meio que se mudar Vai ter que se mudar E como as nossas As nossas lendas Não são onde a gente mora Às vezes a gente tem que andar 100 quilômetros Longe 200 quilômetros O que vai acontecer Ele morando na outra cidade A gente só não vai poder Mais gravar junto Porque não é viável Ele pegar o carro dele E ele Até a lenda E eu pegar meu carro aqui E ir até a lenda Não é viável A gente ia com o mesmo carro Pra cortar gastos E ele morando em outro lugar Não vai dar mais É... Tipo... Não tem como Daí que nem ele falou O dia Porque às vezes a gente tira De uma carne Pra comprar no final de semana Pra abastecer o carro Pra ir gravar vídeo 200 quilômetros Longe da casa É... Semana passada Eu tive um gasto De mais de 200 reais Estourou um pneu Com roda e tudo Que eu caí dentro de um buraco O roda e tudo Fora as lavagens do carro Que é caro Lanternas que é perdido A gente não comenta Não comenta no canal Então turma O que que eu... Ótimo Os meus inscritos Os meus inscritos É... O Felipe vai estar gravando É... Em outras... Lendas novas Que certamente vai ter nessa cidade Né? Vai ter lendas novas Nessa cidade Que ele vai gravar Eu vou estar gravando Com o Wesley aqui Na nossa cidade E região Quando der certo Pintar um final de semana E de repente O pessoal ajudar a gente Com uma vaquinha Falou rapaz Até o feriado vindo De três dias Ó Uma vaquinha Que ele possa estar vindo Né? Pra gente estar gravando Ali uns três Quatro vídeos De novo junto Né? Porque Se torna inviável Vocês tem que ver Tipo Vocês não pagam nada Pra assistir o Viena Não custa Vocês não pagam nada Nós temos um gasto Turma Pra fazer um vídeo Um vídeo Hoje Doze reais Esse vídeo Tipo esse vídeo Que é pertinho Mas o de ontem Que a gente foi gravar Duzentos reais Aquele da menininha lá Que o Marlo balançou Ela no balanço Duzentos reais Embaixo de chuva Embaixo de chuva Pra fazer um vídeo E ainda a gente corta o vídeo em dois Pra poder sanar A gente sanar A gente sanar Tipo a gente corta Ah vocês cortaram o vídeo em dois Mas se não cortar em dois Não rende Mesmo assim Aperta Mesmo assim Aperta E é o seguinte Turma Então Um ciclo se fecha Felipe eu acho que amanhã Já não vai estar mais aqui Mas eu quero que vocês Vão lá no canal dele Se inscrevam E acompanhem as lendas Que ele vai estar gravando Vai ter lenda Que vai ficar perto De onde você vai Que é uma lenda antiga Nossa Porque a gente Vamos por Turma A lenda é aqui Eu moro nessa cidade E o Felipe vai se mudar Pra essa Talvez Às vezes a gente se encontre Né Nunca se sabe o dia da manhã Com certeza Mas certamente Ele vai descobrir Lendas novas Onde ele vai estar gravando A gente vai estar se comunicando Não passando Comunicando Então no meu canal Vai ficar eu e o Wesley Não sei se o Marlo Vai querer continuar O que que vai acontecer Porque o Marlo Também mora na nossa cidade Mas não mora perto da gente Ele mora Retirado Entende E é isso É o fim da equipe Vai se desmanchar Como vocês sabem Eu já gravei muito Sozinho no meu canal Passei um mês e pouco Gravando sozinho Não é impossível É perigoso É pra mim Vai ser ter uma nova fase É aprendizado O Jordi veio Me dar uns conselhos Esquece aí agora Eu falei Cara Eu acho que é Meu momento Minha hora Pra mim também Aprender muitas coisas Aprendi muitas coisas Com ele Tem que agradecer Muito também Agradecer os inscritos Que estão ajudando Nós Que tem muitos Que fortalece Muito De coração mesmo Beijo Dos dois canais E espero que vocês Estejam escrevendo Compartilhando Continuem seguindo A nossa nova caminhada E que dê tudo certo Para os dois canais Que sozinha A gente não vai estar Vamos se encontrando Com os meninos É vai ter hora Que a gente vai se encontrar O mundo é pequeno É que nem aconteceu Já de nós gravar em Londrina A gente uniu todos os canais Para ficar mais Pesado Até em custos Que nem o João O João do Perseguição Sobrenatural Ele mora em outra cidade Longe E a gente ainda consegue Gravar junto O Lipe do GTB Também O Lipe Que é de outra cidade Então não vai Tipo assim Não vai acabar Assim Vocês só vão ter que ver Eu no meu canal E quiser ver o Felipe Vai lá no canal dele Igualmente no meu canal É muito importante Turma Se você gosta do Felipe Que vai lá no canal dele agora Acaba o vídeo Deixa o like Vai lá e se inscreve E os inscritos dele também Também Para o vídeo agora Corra lá e fala Dá aquela moral pra mim Que eu vou ficar muito feliz Que o Jordi me comenta Porque pelo canal do Felipe Lima Top Tipo ó Agora a gente está se separando Amanhã pode acabar o canal Porque não é viável cara Cara a gente faz o vídeo Totalmente de graça Vocês assistem de graça Tipo de graça mano Nós temos um gasto Turma Que não está escrito Não está escrito Perdi dedo já em gravação Por causa de uma gravação Já bati carro O carro já caiu um buraco Já perdi pneu Já perdi equipamento Fora os riscos Roupa rasgada Que você está falando em gravação Que tem gravação Tiro É a gente já tomou tiro A gente já fez de tudo E vocês só assistem E ainda Critico Tem muitos aí no canal Que critica Critica E isso aí Acaba afetando A psicológica Sabe A gente tenta fazer um vídeo Assim querendo ou não Com carinho Com gosto né Dia de chuva Dia de frio Às vezes a família da gente Que nem eu tenho meus filhos Estão ficando doentes em casa A gente Meio que deixa ali Dá um agrado E sai gravar Para mandar um vídeo Para vocês Não faltar vídeo E vocês acabam reclamando Porque é muito 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 comentário Falando que É só vocês lerem Entram nos comentários E vai abaixando E lendo ali Turma Cada barbaridade Que é escrito A gente é chamado De vadio De sem vergonha Cara A gente só grava Uns videozinhos Assim cara Com a maior alegria Do mundo E os caras Vem chamar a gente De vagabundo Nossa cara Muita coisa ruim Tem muito comentário ruim E afeta Afeta o psicológico Mas que nem diz A gente está na luta E é só um ciclo Que está Meio que acabando E iniciando outro E estamos aí Na minha época Quando eu conheci o Jordi Também nós gravávamos Cada um gravava sozinho E é isso aí Nós não vamos estar sozinhos Vamos estar se vendo Vamos estar se falando Mas aquela frequência Dos canais De repente A gente pode fazer Umas lives De repente Liga as lives Junto Porque dá agora Para você convidar Outra pessoa E fazer lives Aí dá Mas depende Se o pessoal gostar Porque a gente Também abrir uma live Para ser bombardeada Também não compensa E até acho que o YouTube Meio que derruba Da minha live Não derruba Se tiver muito comentário Porque assim Maldosos Vamos supor assim Turma Ah mas o que Que eu estou fazendo Para 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 estar ajudando É o seguinte Turma Se o Felipe Solta um vídeo E tem Trinta comentários bons E cem ruins O que que o YouTube faz Ele segura o vídeo Do Felipe Para o vídeo Não ganhar novas visualizações É isso Se todos vocês Ir lá E comentar no vídeo Do Felipe Sucesso Tipo Boa sorte Esse tipo de coisa Comentários bons O YouTube Vai entender Que vocês estão gostando E vai soltar Para as novas pessoas Mais de trinta Comentários bons Vinte 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 Trinta Pessoas Vem xingar a gente E o YouTube vai pensar Opa É Vou cortar por aqui Está tendo muita barbaridade Nos comentários Tu corta o vídeo O vídeo já não é mais sugerido Para pessoas novas O canal não ganha inscrito E não vai para frente E é isso Basicamente é isso Para nós não estender muito O vídeo não ficar muito longo É para vocês assistirem também Se não Acabam Tem muita gente agora Já saindo vídeo Já xingando Já dando risada Mas é isso Galera Vou estar finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês E de coração Entendam Continue assistindo O canal do Jordi Vai estar na descrição Também lá E Dá aquela fortalecida Se inscreva no canal E compartilha Não deixe de assistir As novas investigações Que vai ocorrer aí Ao longo dos dias Terça ou quarta-feira Já começa Que eu tenho uns vídeos ainda Que a gente gravou junto E é isso aí Como sempre Meu WhatsApp vai estar aqui Vão lá Me manda um oi Que eu vou estar salvando o contato E mandando vídeo para vocês Ainda vai ter vídeo todos os dias Beleza? E é isso aí Beleza? Beleza, turma Valeu, galera E aí E aí E aí